Queridos, querida, 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 querida. Eu vou resistir e vou lutar até o fim. E eu estou aqui nesse 1º de maio, porque o 1º de maio é historicamente uma data, uma luta pela resistência. Eu lutei como vocês a minha vida inteira. É verdade que eu lutei e resisti à ditadura. Agora, que a luta agora é uma luta muito mais ampla. É sobre isso que se trata defender um projeto. O meu mandato é um mandato que me foi dado por 54 milhões de pessoas que acreditavam num projeto. Esse projeto que eles querem impor ao Brasil não é o projeto vitorioso nas urnas em 2014. Se querem esse projeto, vão às urnas em 2018. Mas da forma como eles querem chegar ao poder, sem voto, numa eleição indireta, sobre o disfarce de impeachment, não, não passarão. Eles querem acabar com a obrigatoriedade do gasto com saúde e com educação. E aí, sempre que vocês virem, vamos focar, vamos revisitar, vamos reolhar. Certas políticas sociais, significa vamos acabar com elas. Silma, 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 Silma Guerreira.